E aí gente, acabei de chegar aqui em Petrópolis, na verdade já faz um tempo Cheguei mais ou menos aqui umas duas horas atrás Já fomos fazer umas compras ali Foi bem tranquila a viagem, o passeio foi bem tranquilo, graças a Deus, sempre na rodoviária E pegamos o ônibus até aqui onde nós estamos hospedados Aí mais tarde eu vou mostrar pra vocês o lugar onde nós estamos hospedados Então aqui é uma cidade muito arborizada, muito diferente, uma cidade muito bonita Muito organizada, muito elegante, sabe? Um lugar mais frio, com um povo bonito Aqui eu tô na frente da Praça Dom Pedro Olha a foto do Dom Pedro II ali Olha o Dom Pedro II, gente Eu vou filmando aos poucos pra vocês Realmente é um lugar muito bonito